Bom pessoal, hoje a gente vai fazer a nossa apresentação mensal do grupo, pelo menos mensal, esse ano está meio difícil fazer quinzenal como a gente estava fazendo, a pedidos vou falar um pouquinho sobre o trabalho com o World Sharing para explicar e quem está aqui presente vai ter a chance de tirar dúvidas instantâneas, ok? Como sempre, quiserem fazer perguntas podem fazer a qualquer instante, não se preocupem em interromper, não tem nenhuma restrição em relação a isso, tá bom? Então vamos lá, pular aqui e aí vamos ver o que é, então basicamente o que seria o World Sharing, o conceito do World Sharing é que várias pessoas possam trabalhar no mesmo arquivo, não é que cada um tem seu arquivo e trabalha em vínculos, não, é que todo mundo, um, três, quatro, cinco pessoas mexendo no mesmo modelo, abrindo o mesmo modelo, tá? Então, tem algumas coisas interessantes, né? Que eu ganho alguns recursos para trabalhar, né? De usar o modelo e se eu for usar, por exemplo, o Revit Server ou o BIM 360 Design ou o... agora o BIM Collaborate Pro, né, que tem esse módulo de design, hoje em dia também além do BIM 360 existe um produto chamado ACC, que também tem o Design Collaboration, né, o módulo de colaboração e eu preciso trabalhar com o modelo compartilhado, tá? Bom, aí a gente tem algumas recomendações e cuidados, né, não dá para trabalhar de qualquer jeito, porque eu estou compartilhando o meu modelo com várias pessoas, não somente eu sozinho, né, então tem que lembrar que tem que tomar alguns cuidados. Bom, vamos entender como é que funciona, né, então aqui a gente tem uma imagenzinha fornecida pela Autodesk, então como é que funciona, né? Então, primeiro de tudo, eu tenho um arquivo central, que ele pode estar num servidor, que pode ser na rede local ou numa rede externa ou na nuvem, tá? Quando um usuário vai trabalhar nesse modelo, o que que acontece? Ele baixa o modelo, uma cópia do modelo central para o seu computador e trabalha localmente neste arquivo local, tá? E ele vai gerando um log das alterações, então por exemplo, você carregou o arquivo, ah, eu editei uma porta, acrescentei uma janela, pus um piso, mudei a parede de lugar, mudei uma informação, sei lá, de um forro, tudo isso vai sendo registrado num log, tá? E quando eu faço a sincronização com o modelo central, o que transita pela rede é esse log, tá? Então, o arquivo é infinitamente menor, por exemplo, se eu tiver um modelo com 100 mega ou mais e eu der um save, eu mando pela rede 100 mega. Quando eu faço uma sincronização, se eu trabalhar ali durante meia hora, talvez o máximo do arquivo que eu vou ter de log vai ser, sei lá, 1 mega, 2 mega, alguns megas, não centenas de mega, tá? Então vocês conseguem imaginar que o trânsito é relativamente rápido e vai depender um pouco da latência da sua conexão, tá? Então, lógico que quando eu estou trabalhando com duas pessoas no mesmo modelo, né? A gente pode ter problemas de edição, né? Então, por exemplo, eu mexer numa porta, aí vamos supor que a Jaqueline quer mexer na mesma porta, tá? Então, o Revit cria um sistema de controle de propriedade que a gente chama. Então, a pessoa a partir do momento que seleciona o objeto e edita alguma informação, aquela pessoa passa a ser proprietário daquele objeto até que ele abra a mão dessa propriedade, né, desse domínio sobre o objeto, né? Então, a gente fala que você libera o objeto, tá? Ou então, uma outra pessoa que queira trabalhar, né? Vai ter que ter permissão. Então, aqui basta assumir, mexer um elemento, ou no caso, por exemplo, eu posso abrir uma vista. Eu abri uma vista, eu passo a ser dono, proprietário do workset daquela vista. Então, ninguém mais pode editar aquela vista enquanto eu não liberar ela, tá bom? E, se eu quiser editar um objeto, o que que vai acontecer? Eu vou, vai vir uma mensagem que eu tenho que pedir permissão para outro usuário para editar, tá? E isso aí é importante, esse controle de permissão, por quê? Oh, eu acabei de fazer uma modificação. O outro quer modificar o quê no que eu mexi, né? Daqui a pouco tem duas pessoas que falam assim, ah, tem que mudar essa porta de lugar. Eu já mudei. Aí o outro vai lá e vai mudar também. Então, nessas horas, também pode ser interessante para a organização da informação, né? Quem vai fazer o quê? Por isso que, quando a gente trabalha com modelos compartilhados, comunicação é fundamental. Não é importante, ela é fundamental. Então, vamos ver aqui vantagens e desvantagens, né? Não tem só vantagens. Bom, primeiro, diminuir o fluxo de dados na rede, né? Em vez de, quando eu salvar, eu mandar 100 MB pela rede, né? Eu vou mandar 1 MB, 2 MB, 3 MB. Então, dá para agilizar. Então, por exemplo, nesse sentido, tem um... Lá na Filipão mesmo, né? A gente tem escritório com bastante gente trabalhando. Se cada um tivesse com um modelo de 100 MB lá perto da hora do almoço, todo mundo resolver salvar, ia acontecer que o que clicou no salvar por último, talvez tivesse que esperar meia hora ou mais para terminar de salvar o seu arquivo. Tá? Por quê? Porque tem que salvar... Vamos supor, são 10 pessoas. Cada um sem-médio tem que salvar 1 GB no servidor, tá? Então, isso pode levar um tempo, né? Agora, com redes mais rápidas, vai uma rede de 1 GB por segundo, vai levar alguns segundos, né? Mas, daqui a pouco, não é interessante, tá? Porque pode ser mais que 100 MB, tá? Outra coisa, né? A gente pode ser utilizado por uma ou mais pessoas. E por que que é interessante, se você tem um arquivo compartilhado, em que, vamos dizer, a maior parte do desenvolvimento do trabalho vai ser feito individualmente, né? Por que que é interessante que você esteja com ele compartilhado? Porque, a qualquer instante, você pode pôr mais pessoas para trabalhar. E isso pode ser bastante importante, porque você nunca prevê como que vai ser o andamento de um determinado projeto. Então, daqui a pouco, um projeto está andando em um determinado ritmo, o cliente fala, não, agora eu quero que você me entregue antes isso. Se você não está com o arquivo compartilhado, lógico, dá para compartilhar ele lá para frente. Só que, qual seria a desvantagem, né? Tudo que já foi feito não vai estar organizado, e vai ter que ser reorganizado depois, tá? Outra coisa que eu considero uma vantagem é a demanda por interação com a equipe. A equipe tem que conversar, no mínimo para falar assim, ó, libera os objetos aí para mim, deixa eu trabalhar. E como que a gente faz isso para liberar os objetos? Normalmente, só de sincronizar, né? Quando a gente faz o sincronizar, a gente já manda liberar todos os objetos. Então, eu acabo forçando assim, que eu salve e, ao mesmo tempo, libere os objetos para os outros usuários, tá? Outra coisa importante, quando eu estou trabalhando com worksets, eu consigo fechar os worksets. Os worksets seriam mais ou menos equivalentes aos layers do OkutoCAD. Só que, quando eu fecho um workset, é diferente de eu ocultar ele, tá? Quando eu fecho um workset, os objetos que estão naquele workset, eles são descarregados da memória do computador. Então, eles são considerados como se eles nem existissem no projeto, tá? E isso é bastante interessante para eu poder ganhar performance. Então, por exemplo, eu estou lá no de projeto hidráulico, hidrossanitário, e vou mexer na drenagem, né? Eu preciso ver água fria, água quente, esgoto? Não, talvez não. Então, eu posso fechar os worksets para melhorar a minha performance, se o modelo estiver lento, né? Tá? Outra coisa, outro recurso interessante é que eu posso fechar os worksets na hora de abrir o modelo. Então, por exemplo, eu tenho um modelo muito grande que leva 15, 20, 30, 40, uma hora para abrir, né? Se ele estiver com o worksharing ativo, eu posso fechar todos os worksets. Então, aquele arquivo vai abrir em questão de segundos ou minutos, né? E depois você vai abrindo os worksets conforme você precisa, sem abrir tudo de uma vez, né? Se não, se você vai abrir tudo de uma vez também, vai esperar um monte. Tá? Outra coisa importante, quando eu uso, faço exportação para DWG, eu posso usar o workset como um modifier, né? Um modificador. Então, eu posso usar o workset como uma diferenciação de layer. Então, eu tenho o layer da eletrocalha, eu quero eletrocalha de dados, eu quero eletrocalha de elétrica. Usando o workset, eu consigo criar essa diferenciação. Tá? E um outro ponto, que eu vejo, assim, que muita gente não recomenda, mas eu acho bastante interessante, eu tenho o controle de exibição do modelo. Então, por exemplo, ah, eu quero ocultar tudo que é de esgoto sanitário. Então, eu posso desligar o workset e ocultar tudo. Porém, pessoal, como tá numa layer, né? Como se fosse uma layer de AutoCAD, se eu tiver um objeto errado, no workset errado, ele vai apagar na hora errada. Tá bem? Bom, desvantagens. Eu não posso alterar o nome e o caminho, o local que o arquivo tá armazenado. Tá? Senão, ele se perde. Tenho como fazer isso, mas eu, muitas vezes, quando eu faço isso, eu perco todo o histórico de backups. Tá? A restauração de backups é diferente e a gente tem que tomar alguns cuidados extras. Porém, uma vantagem, tá? Eu posso ter até 999 backups e o espaço de memória que eles vão ocupar para esses 999 backups é inferior a eu ter 20 backups inteiros do meu arquivo. Tá? Então, é muito mais interessante. E outra, pessoal, se você está trabalhando lá e está fazendo, por exemplo, um... salvando o seu modelo a cada meia hora, que é o recomendável, tá? Num dia de 16... de 8 horas, você vai ter, no mínimo, 16 backups. Se você fizer 20 backups, e você descobrir que você... sei lá, sumiu alguma coisa e que dois dias antes você tinha aquele objeto no seu modelo, com 20 backups, você não volta mais. Tá? No caso do Work Sharing, se eu tiver 999, 16, eu consigo voltar um monte de dias, né? E vamos supor, ah, não, mas eu não tenho 16 backups porque eu tenho 4 pessoas trabalhando. Então, eu tenho 64 backups por dia. Mesmo assim, com 999, você tem aí pelo menos uns 15 dias de backup. Tá bem? Ahm... Outra coisa importante, né? Ahm... Os usuários têm que seguir determinados procedimentos para evitar corrupção de arquivo, né? Então, por exemplo, tá trabalhando com arquivo compartilhado, sempre abrir de forma a criar uma cópia local. Então, sempre abrir pela interface do Revit. Nunca pelo Windows Explorer, né? Para evitar problemas. Por quê? Porque se um estiver trabalhando numa cópia local e o outro estiver trabalhando no arquivo central, os dois vão... Cada um vai destruir o trabalho do outro ao copiar. E no final do serviço, um dos dois provavelmente vai ter perdido tudo ou quase tudo que fez. Tá? Ahm... E no caso de trabalho remoto, né? Vamos supor, você está trabalhando com arquivo compartilhado no notebook e leva o notebook para trabalhar em casa fora da rede. Né? Então, você não consegue mais sincronizar com o central. É possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso. Porém, tem que tomar muito cuidado. Se você vai fazer isso, você tem que ser a única pessoa que vai trabalhar com aquele modelo durante aquele período. Isso até você sincronizar. você vai chegar e voltar lá com o notebook no escritório, você sincroniza a partir da sua sincronização uma segunda pessoa pode começar a trabalhar no modelo. Senão, de novo, vai perder, alguém vai perder o serviço. Tá? Ahm... Em relação ao salvar e sincronizar, é bom combinar ou coordenar os salvamentos e não deixar para salvar ao longo, depois de um longo período de trabalho. Por quê? Porque se você trabalhou a manhã inteira e na hora de sincronizar der um erro, você perde a manhã inteira de serviço. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Tá? Tem que criar uma regra e nomenclatura para o uso de worksets. Por quê? Como tudo dentro do BIM, quanto mais organizado e mais padronizado, melhor. Uma das desvantagens do workset, um modelo, um template, um arquivo RTE, ele não pode ter worksets. Então, se você quiser trabalhar com um template que já tenha worksets, ele vai ter que ser um arquivo RVT. E o último, tem que controlar melhor a qualidade do modelo para ver se os objetos estão nos worksets corretos. Mas, para isso, tem ferramentas bastante práticas dentro do RTE. Tá? Então, vamos lá. Só para entender como que a gente faz o worksharing, né? Então, você vai abrir o arquivo, tem que salvar ele. Tá? E depois, na guia collaborate, tem o manage collaboration e clicar no collaborate para habilitar o processo. Vamos ver aqui. Aqui eu já estou com o arquivo que já está colaborado. Vamos abrir um template novo. New Project Arquitetura. Ok. Então, aqui, ele não está com workset ativo, né? Aqui no collaborate não está ativo. Então, vou salvar, save as projeto. Vamos salvar aqui. Worksharing. Ok. E aí, eu vou criar aqui collaborate. E aqui, ele vai perguntar, dentro de uma rede, usando o BIM 360, aqui vou usar dentro da minha rede, né? Ele vai perguntar onde eu quero salvar. Ah, não, ele já habilitou, né? Olha lá, já mudou aqui os comandos, tá vendo que aqui já está diferente, né? Então, vamos voltar aqui na minha sequência. Então, eu tenho aqui as opções. Então, a opção que a gente teve foi essa última, que é a mais nova. Essas duas aqui eram de versões mais antigas. Aqui, eu estou mostrando para vocês no Revit 20, 21, 22, não acredito que tenha mudado significativamente essa janela, tá? Então, aqui, só para eu entender, o ID Network é servidor interno, né? Uma rede local. O BIM 360 é um serviço antigo do BIM 360 Design ou Design Collaboration Design, que já não existe, então, já não existe mais esse cara aqui. Esse BIM 360 Team era do Collaboration for Revit, né? Que é o serviço anterior. E depois, eu tenho aqui o próximo serviço. Então, que nem eu mostrei aqui, a tela, a guia, né? A aba, a Ribbon de comandos, ela muda, ativa alguns comandos, então, por exemplo, aqui, esses aqui, toda essa parte, daqui pra cá, fica ativo, tá? Aqui no Revit 16, esse aqui, deve ser do 15 ou do 16, existia uma ferramenta, que era o Communicator, que era como se fosse um, um WhatsApp, só que só pro Revit, pras pessoas se comunicarem, pra pedir, ah, libera aí, sincroniza, por favor, pra liberar os objetos, tal, né? Então, era uma forma, era uma forma das pessoas interagirem. Hoje, eles já removeram essa ferramenta, e se você tá trabalhando online, ou se tá trabalhando, vamos supor, longe um do outro, né? Sei lá, cada um na sua casa. Hoje, provavelmente, as pessoas vão fazer através do WhatsApp, tá certo? Né? E depois, na hora de salvar, aí a gente vai ter que tomar alguns cuidados. Então, por exemplo, na hora de escolher, ó, o salvamento, né? Eu vou clicar aqui pra salvar, no Options, eu vou marcar aqui o número máximo de backups, tá? Vamos voltar aqui pro Revit, pra gente ver. Olha lá, não tem mais o Communication, né? Então, vamos lá, Save As, projeto, o que eu gosto de fazer, tá, pessoal? Eu recomendo que vocês façam. Eu identifico, por exemplo, eu ponho como central, porque aí eu sei que aquele arquivo é um arquivo central, e aí eu vou mudar aqui, 999, ele já vai especificar que esse arquivo que eu tô fazendo é um arquivo central, né? Qual a última vista, qual o último workset, que vai, como é que vai estar o estado dos worksets, então eu posso marcar aqui que eu quero todos visíveis, editável, o último que foi salvo, né? Os worksets estavam abertos quando foi salvo, ou se eu tenho um projeto muito grande, eu posso já definir ele como Specify, porque aí cada vez que eu for abrir, eu tenho que determinar quais worksets eu quero aberto. E aqui no Thumbnail Preview, eu posso especificar se eu quero alguma vista específica, tá? Então, por exemplo, se eu escolher algum 3D, eu posso usar aqui pra regenerar cada vez, que salvar, né? Porque aí eu mantenho esse 3D atualizado. alguma dúvida aqui, pessoal? Tranquilo? Sei lá, vamos pegar... aqui eu não tenho 3D aqui. Salvar. Quando eu salvo o arquivo, tá? Vamos voltar aqui. Né? Tá. Então, acho que eu não tenho isso explicado, vamos explicar aqui. Quando eu salvo o meu arquivo, deixa eu pegar aqui. Então, olha lá. Quando eu salvei aqui, Worksharing Central, e ele cria esse diretório Worksharing Central Backup. O meu arquivo, ele... se eu quiser, por exemplo, criar um backup do meu arquivo, eu tenho que copiar tanto esse diretório de backup como o arquivo Worksharing, tá? E eu gosto... A gente trabalha de pôr esse central porque eu tenho... Eu sei... Ah, esse é o arquivo normal, esse é um arquivo compartilhado, tá? Por quê? Porque às vezes, quando você me envia o arquivo de um pro outro, não manda esse arquivo de backup, né? Até porque ele vai ser perdido. Então eu não... Eu tenho aqui como saber o que que é compartilhado ou não, tá? Na interface do Revit 21, é bem interessante, por quê? Porque ele mostra aqui, do 20, do 19 em diante, quais são arquivos centrais, tá vendo? Esses aqui são arquivos que não são compartilhados, esses aqui são arquivos compartilhados. E quando tem uma nuvenzinha, é porque ele é compartilhado na nuvem, tá? Dúvidas, pessoal? Tá molezinha? Por enquanto, sem problema, tá vendo? Beleza, então. Então, quando eu abro, se eu quero criar worksets ou gerenciar o nome, né, novo e tudo, eu vou usar a aba worksets, tá? Então, essa aba worksets, ele tá em dois lugares, posso ter ele aqui, na Ribbon, né, ou, ele vai abrir essa janelinha aqui, ou eu também tenho esse acesso, tá? Deixa eu mostrar aqui, vamos voltar, eu posso também abrir clicando esse ícone aqui embaixo, abre a mesma janela, tá bem? Então, eu vou editar e aqui eu posso novo, deletar, renomear, uma coisa importante, pra eu deletar ou renomear um workset, ele tem que estar editável, tá? Então, por exemplo, ele é editável quando eu assumo a propriedade do workset, a gente vai ver o que é isso aí, tá? Então, na hora de fechar o arquivo, basta fechar, tá? Então, aqui, pra criar o workset, antigamente existia um plugin que a partir de um arquivo, de um, de um, de um arquivo de texto, né, eu podia pegar, copiar todos os nomes do worksets que eu queria e ele criava pra mim, tá? Esse plugin deixou de funcionar, acho que no Revit 2016 ou 2017, então, que opção que eu tive que eu achei mais eficiente pra manter os worksets ativos, o nosso template já é um arquivo compartilhado, ok? Bom, pra abrir o arquivo, então, vamos ter que tomar alguns cuidados, eu não posso abrir de qualquer jeito, né? Então, primeiro, nunca abrir através do... Pode falar. O seu... Boa noite. Primeiro, nessa sempre que eu não apareço aqui, o seu arquivo é compartilhado, é um RVT compartilhado, que você usa ele como template. Isso, isso, isso. Então, você tem um arquivo, você tem um projeto compartilhado lá na rede, um RVT vazio, e você usa ele como se fosse um RTE. É, na verdade, eu dou um Detach from Central e salvo ele com outro nome e passa a ser o arquivo de trabalho. Ah, tá, tá, entendi. Entendeu? Entendi, beleza, beleza, entendi. Tá, ok. Bom, primeiro, nunca abrir através do Windows Explorer, né? Por quê? Porque a gente vai abrir o arquivo central, nós não vamos abrir, não vamos criar uma cópia local. Então, se eu abrir através do Windows Explorer, né, dar duplo clique no Windows Explorer, eu vou estar abrindo o arquivo errado. Se duas pessoas fizerem isso, você vai ter grandes problemas, pode até corromper o arquivo, tá? Num passado, lá no Revit 2015, acho que foi ano 2015, a gente teve um problema uma vez, que um coordenador de projeto sem querer abriu assim, ele se deu conta, ele fechou o arquivo, tentou abrir normal e já tinha corrompido o arquivo. Tá? Aí, graças a Deus, a gente tinha backup. Tá? Uma macete pra isso, Fábio, licença, de novo. fazer lá no configurações do Windows, eu não lembro exatamente, mas você tira o Revit como padrão pra abrir RVT. É, uma opção. Aí, você não vê, você não tem como abrir, quer dizer, tem como abrir, mas você tem que selecionar, né? Você acaba lembrando que não pode. É, isso é uma opção, a empresa muito grande é uma opção. graças a Deus, lá na Filipon, com treinamento, a gente nunca teve esse problema, né? Na Blossom, a gente recomenda, inclusive, de não usar aqueles atalhos rápidos do Revit. Aquela tela inicial, né? Que tem os últimos projetos. Ah, então. A gente recomenda nem usar aquilo, por conta desse negócio que você falou da nuvenzinha. Exatamente. Então, assim, quando usar o Open, usar da interface, né? Então, sempre usar o comando Open aqui ou aqui no R, né? Pra abrir o projeto. Porém, pessoal, a partir do Revit 19, mas não é o 19 básico, tá? Eu acho que é 19.2 e o 20, com certeza, 20 ou 20.1, agora eu não vou lembrar de cabeça qual, na interface de abertura, ele não abre mais o central, tá? Mas é um risco, pessoal, então eu não recomendo. Se eu vier aqui e der um clique aqui, né? ele não vai abrir o central, entendeu? Ele vai abrir o... Ele vem uma mensagem, deixa eu ver, tá vendo? Então, isso aqui é uma coisa nova. Eu recomendo não mandar esse desmarcar aqui pra não mostrar essa mensagem. Por quê? Porque aqui você, pelo menos, percebe, opa, fiz coisa errada ou estava prestes a fazer algo errado. Então, é interessante isso aqui, tá bem? Então, assim, se você estiver usando ainda versões mais antigas, realmente tem que tomar cuidado. Se você estiver do 20 em diante, tá? Já é mais seguro pelo histórico, porque aí o próprio Revit, ele já entende que quando eu dou um duplo clique no histórico, equivale ao comando de abrir uma cópia local, tá? Lá no caso, a gente faz isso é mais por via das dúvidas. Ah, sim, 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 sim. Não, mas aqui... Na dúvida, abre lá no Open recomendação de trabalho, né? Aham, sim. Então, abra pelo Open sempre, que é mais seguro. Aham, mesmo que o Revit tenha proteção, vamos lá. Sim, sim. Confio 100% também não. É, eu diria assim, talvez daqui quando estiver lá pelo 21, 22, talvez isso não seja mais um problema, tá? Mas, versão 19, ainda eu lembro de... Eu acho, eu acho que a 20 básica não atende isso, porque lá na empresa a gente está usando 20, só que nem todos os usuários, só são 500 usuários, Nem todos estão atualizando o Revit. Ah, isso é um problema, tá? Então, isso é importante, Raoni, as pessoas que estão trabalhando no mesmo modelo tem que estar na mesma versão do Revit. Pode corromper, tá? Sim, mas isso aí é mais difícil de gerenciar, né? Então, assim, esse negócio de abrir já deu esse problema. Eu não estava na empresa, mas foi quando virou... o ideal seria que o pessoal de TI liberasse as atualizações da Autodesk, entendeu? Pelo menos isso. Assim, o próprio usuário ou você passando na frente do computador desse uma verificada, entendeu? Porque tem o número da versão aqui, né? Então, por exemplo, 19.2.3. Ah, essa é a última. Você passa no usuário que está 19.1. Opa, peraí, né? E vai atualizando. Eu sei que é bastante gente lá, mas é uma forma, tá? Porque às vezes o pessoal fala, ah, eu não instalo porque a TI não deixa. E aí fica... Só que também não pede para fazer, né? Então, fica um problemão. Bom, vamos lá. Então, na janela de abertura, quando eu venho aqui no Open, eu posso fazer uma escolha de que worksets que eu quero abrir, né? Então, vamos ver aqui e depois eu mostro lá no rede. Então, por exemplo, eu vou abrir, se tiver marcado a opção Create New Local, ele vai criar a cópia local. Isso aqui, por padrão, todo arquivo compartilhado que vocês abrirem, essa é a opção vai vir e vocês não precisam fazer nada. É só dar o Open, ela já vai estar marcada, essa opção. Tá? Se eu desmarcar essa opção, significa que eu vou abrir o arquivo central. Quem vai abrir o arquivo central? Só a pessoa que precisa fazer manutenção no arquivo central. Que tipo de manutenção? para fazer um audit, para fazer uma inspeção de corrupção de arquivo, por exemplo, ou se ele vai criar um novo local, ou precisa recuperar um backup, aí tem que ser no arquivo central. E neste momento que você abre o arquivo central, só pode ter você trabalhando naquele arquivo. então, quando for fazer uma manutenção no arquivo central, tem que avisar todos, para todos saírem do modelo, salvarem e sincronizarem o modelo, para poder continuar. Tá certo? Bom. Próximo, Detach from Central. Isso aqui você vai usar toda vez que você precisar mudar o arquivo de nome ou de local, tá? Ou se você recebeu um arquivo de alguém, que ele é um arquivo compartilhado, e você quer abrir ele e precisa... Você quer abrir ele e eventualmente editar. Ou, por exemplo, você está trabalhando um arquivo compartilhado no escritório e levou para a sua casa e você quer continuar trabalhando ele como se fosse um arquivo compartilhado. Então, você vai ter que dar um Detach from Central, salvar na sua máquina local para continuar o trabalho. Tá certo? E outra, né? Quando eu vou fazer o Open, né? eu posso clicar aqui, neste triângulo aqui e vai abrir essa janelinha. E aí eu posso escolher como vai ser aberto o meu arquivo. Quais worksets? Então, eu posso... O último que foi visto ou especificar quais worksets eu quero abrir. Ok? Uma coisa importante, né? Quando eu abro o arquivo compartilhado... Opa, esqueci. Mais um... O nome do arquivo vai ter o nome do usuário. Como é que funciona isso do nome do usuário? Então, meu arquivo está Worksharing Central, ok? Vou fechar ele e vou vir aqui e vou abrir ele. Clico aqui para abrir e aí eu quero... Ah, eu quero fazer um Audit. Posso fazer um Audit. Não vai fazer diferença nenhum. Mas também posso falar aqui. Ah, mas eu quero fazer um Open e quero especificar quais worksets que eu quero abrir. Aí eu vou abrir aqui. Bom, veio marcado. O que eu quero abrir? Ah, eu não quero abrir nenhum. Por exemplo. Então, eu posso dar um Close aqui. Então, vai abrir o meu modelo. Meu modelo vai vir com o nome Fábio Sato. Ah, mas de onde veio esse Fábio Sato? veio aqui do usuário. É o nome da minha conta aqui. Então, isso vai aparecer, É esse nome. O ID, meu ID da Autodesk aqui. Dá para editar isso? Dá para editar isso aqui. Tá? Porque normalmente vai vir, sei lá, Fábio e um monte de letras, tá? Antigamente, era possível eu editar aqui. Tá? Se eu não estiver logado na minha conta Autodesk, esse nome do usuário vai vir aqui. Pessoal, uma coisa muito, muito, muito importante, tá? A tua cópia, né? E o que você fez nos objetos, por exemplo, eu peguei e assumi propriedade de um determinado objeto, tá? E eu sincronizei e esqueci de liberar aquele objeto. Essa informação de propriedade fica vinculado à máquina e ao usuário. Tá? Então, vamos supor que tivesse uma parede e eu, Fábio Sato, assumi a propriedade, salvei e não liberei ela. Quando eu abrir, se eu entrar numa outra máquina com o mesmo usuário, Fábio Sato, tá? eu não vou conseguir liberar porque eu estou em outro computador. Eu tenho que ir no mesmo computador para liberar esse objeto. Tá bem? Então, isso é um dos cuidados que tem que ter. Eu vou falar mais sobre isso depois, tá? Na hora de salvar, né? Fábio. Oi? Só uma dúvida rapidinho. Diga. Se por algum motivo der problema no computador, digamos assim, a solução seria pegar um backup ou tem alguma outra forma? Não, aí você dá um detach from central, aí libera tudo, entendeu? A desvantagem é que você perde todos os backups. Sim. Tá? Beleza. Obrigado. Essa é a solução rápida, tá? Bom, com o arquivo compartilhar, a gente tem dois caminhos para salvar o arquivo, né? O primeiro é usar o sincronizar com central e modificar as settings porque ele vai abrir essa janela e aí na hora que abre essa janela, normalmente, eu recomendo marcar aqui tudo, o compact central mode não precisa, mas aqui para eu liberar tudo que tiver aberto aqui. E eu recomendo preencher o comentário, tá? Mas não precisa ser toda vez. Vamos supor, você vai começar a trabalhar, vamos supor, eu vou fazer o lançamento de luminários, então eu posso criar, quando eu vou sincronizar, antes de começar, ou eu já lancei os primeiros, eu ponho assim, lançamento de luminárias início e salvo esse comentário e vou lançando as luminárias, sincronizo quantas vezes precisar e quando eu terminar, eu venho, lançamento de luminárias, término e sincronizo para saber. Por que isso, pessoal? porque na hora que você tiver que recuperar um backup, aquela informação vai ficar disponível para você como uma referência. Então, se as pessoas tiverem, por exemplo, você sabe assim, ah, esse problema aconteceu enquanto eu estava lançando as luminárias, então você sabe que se houve uma corrupção ou teve um problema no modelo, antes de lançar as luminárias estava ok, então você vai ter uma noção assim, ah, mais ou menos por esse backup aqui, o modelo ainda estava ok. Por, o que é muito comum de acontecer? Às vezes, sem querer, a gente deleta um objeto que não está visível, tá? E aí, quando você volta num lugar que ele deveria estar que você se dá conta que ele sumiu, tá? E aí, muitas vezes, até chegar nesse ponto, já se passaram um bom tempo, pode até passar do dia, tá? Então, é interessante ter essa organização, tá certo? O Synchronize Now, ele sincroniza o modelo, mas ele não libera os worksets, tá? Então, aqui nesse aqui, eu libero todos os worksets, no Synchronize Now, eu simplesmente sincronizo o meu arquivo, mas eu continuo com a propriedade dos objetos, tá? E aqui, importante, ele salva o seu arquivo local antes e depois de sincronizar, né? Porque quando ele sincroniza, o que que acontece? Eu recebo, eu mando as informações das minhas modificações, mas ao mesmo tempo, eu recebo as modificações que os outros fizeram e sincronizaram antes de eu sincronizar, tá? Então, por isso que, aparentemente aqui, ah, eu tô salvando a mesma cópia, não, porque a segunda cópia, ele vai conter a modificação que as outras pessoas que estão trabalhando naquele modelo, fizeram e sincronizaram entre as minhas duas sincronizações. Ficou claro isso, pessoal? Tá? E outra forma seria dar o save. Quando eu faço o save, eu tô salvando somente a cópia local, não estou sincronizando com o central, tá? Não recomendo ficar muito tempo sem sincronizar com o central. O que que seria muito tempo? Você tá trabalhando com várias pessoas, ficar lá uma, duas, três, quatro horas sem sincronizar. Você pode ter problemas na hora de sincronizar. Que tipo de problema? Você não conseguir sincronizar. E isso vai significar o quê? Que todo o seu trabalho foi perdido. Tá? Tem como resolver? Provavelmente você não vai conseguir resolver. E você vai perder todo o seu trabalho. Por isso, modelo compartilhado, sincronizem de meia em meia hora. No mínimo, no mínimo, de hora em hora. Tá? Então, olha lá. Por exemplo, eu tô aqui, eu vou clicar aqui no ícone de sincronizar, né? E aqui, fazer o... Vou sincronizar aqui e falar, por exemplo, sincronização. por que que eu recomendo você ter a cópia local, tá, Rony? Porque se houver uma corrupção do arquivo, você pode ter a opção de um dos arquivos locais de algum usuário poder ser o novo central mais atualizado, entendeu? Por isso, é interessante salvar o arquivo local. Como que a gente fez lá na Filipon? É que no meu caso, a gente trabalha lá em BIM 360. Faz diferença? Ah, não. BIM 360... Não, BIM 360 tem algumas vantagens, não precisaria, tá? É menos complicado. É, a gente só sincroniza, não precisamos salvar, o pessoal, às vezes, projetista, salva, mas a gente fala para sincronizar que salvar não adianta. É que no BIM 360 não tem como você carregar o seu novo, né? Então, é diferente, tá? E se eu dou sincronizar agora, olha, só sincroniza, simplesmente sincroniza, tá vendo? Tem que cuidar quando você muda aqui que muda o ícone, tá? Então, se você usou o sincronize, não, toda vez que você clicar vai sincronizar, ok? Alguma dúvida aqui? Ah, aqui eu estou com os worksets fechados, eu posso abrir o workset aqui e agora ele carrega tudo que não estava carregado, tá bem? Bom, Ô, Fábio, só uma pergunta, você faz alguma organização para esses arquivos locais ou você deixa eles no documento mesmo? Não, eu faço uma organização, tá? A gente, eu crio uma partição no C específico para isso aí, normalmente uns, sei lá, 10, 20 giga é o suficiente, tá? Certo. E aí, como eu sei que é tudo backup naquele diretório, começa a ficar cheio, deleta tudo, entendeu? Entendi. até porque não é recomendável você ficar abrindo o arquivo local, tá? Porque ele pode estar defasado do resto. Aham, beleza. Bom, outros comandos, né, reload latest, o que que eu faço? Eu não mando o que eu fiz, mas eu recebo o que os outros fizeram. Entenderam? Eu quero ver o que os outros fizeram, mas eu não quero que ninguém veja o que eu fiz. Eu vou usar o reload latest, tá? Depois eu tenho o relink showmine, quer dizer que eu libero todos os objetos. Então, eu posso liberar os objetos sem sincronizar, tá bem? E depois eu tenho a parte aqui do histórico, né, que aí eu posso ver o histórico das sincronizações, vamos ver como é que fica aqui. Então, por exemplo, show historic, aí eu vou selecionar o arquivo aqui, achar o diretório, não, isso, ok, peraí, não, tem que selecionar o arquivo aqui, ok, e olha lá, tá vendo? Olha lá o comentário que eu pus aqui, apareceu aqui, tá vendo? E aí eu tenho todas as sincronizações e qual o usuário que fez. Então, eu tenho essa informação aqui, se eu precisar voltar ao backup, eu tenho essa informação aqui, ok? Aí, vou mostrar aqui, o histórico aqui, depois eu tenho a parte do restore backup, então eu vou ter lá os backups, quem que fez, dia e hora que foi feito e o comentário também, tá? Coisa importante em relação ao restore backup, eu só volto, eu não consigo mais ir pra frente, então, se eu quero fazer, vamos supor, eu tô usando aqui, opa, eu tô usando o current, né, vamos voltar, aqui, o current, quero voltar pro 2.2, mas eu não tenho certeza que o 2.2 é o certo, volta pro 3.1, depois do 3.1, volta pro 2.2, tá? Ah não, mas eu tenho muitas passagens, eu quero ir direto pra essa versão, o que que eu faço? então, se você precisa, quer dar essa otimizada, o que que você vai fazer? Tá? A gente vai vir aqui, eu vou pegar esses dois arquivos aqui, o diretório mais o arquivo, vou criar uma cópia deles em outro lugar, ou com outro nome, sei lá, aqui, restore, por exemplo, vou pegar isso e isso, ctrl c, ctrl v, deixo eles guardados aqui, e aí, lá no, no Revit, eu vou tentar recuperar, então, por exemplo, eu tô aqui, eu vou vir no collaborate, restore backup, ah não, eu tenho que estar com o arquivo aberto, só que aí, pra fazer isso, tem que abrir o arquivo central, tá pessoal? Então, vamos lá, vou vir aqui, Workshare central, eu tenho que abrir o central, então, vou desmarcar o create new local, e agora, no collaborate, restore backup, ok, olha lá, ah, eu quero voltar na versão 3, né, e rollback, ó lá, não pode ser desfeito, ok, vamos recarregar, agora ele recarrega aquele arquivo novo, tem a versão 3, se eu vier agora aqui, no history, né, opa, se eu vier aqui no history, olha lá, a última é aquela que eu pus no comentário, né, e se eu vier no restore backup, né, ó, a versão que vai ter, é a 2, não vou ter a outra, ah, mas não era isso, eu preciso daquela lá, então, o que que eu vou fazer, vamos botar aqui no meu restore, ctrl c, vamos voltar pro diretório original, colar, sobrescrever, vamos voltar, vamos voltar lá no rete, vamos abrir, né, e vamos abrir o outro que tava lá, né, sobrescrever, sobrescrever, e, agora, quando eu vier aqui no collaborate, show history, né, deste cara aqui, que é o que eu tô trabalhando, olha lá, já tô de volta, no original que eu tava, entendeu? dúvida aqui, pessoal, isso aqui é um negócio bem, bem interessante, bem importante de fazer, quando você tá tentando voltar, e você não sabe pra que versão que você vai voltar, tá bem? Essa aqui é um, uma boia salva vidas, tá, recomendo, sempre que você precisar voltar uma versão, num arquivo que é, num servidor local, não no BIM 360, você fazer isso, tá bem? no BIM 360 não tem essa opção, tá? O que você pode fazer, é fazer download, mas mesmo assim não vai ser, não vai funcionar direito, tá? Outra, pra fechar o modelo, né, simplesmente usar o close, eu gosto muitas vezes de, de usar o close, quando eu tô com muitas janelas abertas, do que ir fechando uma por uma, tá? O que eu acho? Só comentar, no BIM 360, você tem o histórico de publicações, né, e você pode baixar o publicado anteriormente. Ah, sim, você pode pegar uma versão anterior, né, mas, por exemplo, tem que lembrar... Se for publicado, é até mais simples, agora, muitas vezes o pessoal esquece de publicar, só sincroniza. É que tem que pensar assim, é que você tem a área de caixa, né, então assim, quando você abre o arquivo do BIM 360 Design, né, você tá abrindo na área de caixa, não na área publicada, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado aí, pra não, não fazer muita bagunça aí, tá? São áreas diferentes, isso aí renderia uma outra apresentação só pra isso aí, tá? Vamos lá, ah, não, eu ia mostrar o negócio do Close, né, às vezes é interessante, você tem um projeto que tá com muita suja na abertura, vim simplesmente aqui no Close e fechar, tá bem? Então vamos lá, próximo, ah, aqui, na hora de fechar, se o seu arquivo não foi sincronizado, ele vai vir, sincroniza com o central, salva localmente, ou não salva o projeto, tenho essas opções, e se eu escolher alguma dessas aqui, ele ainda vai depois me mostrar a segunda janela, se eu quero manter a propriedade sobre os elementos, e os worksets, ou eu abro mão, ou melhor, de baixo, né, manter a propriedade, ou eu libero todos os objetos, sempre escolham a Relinquish, tá? Não importa o que vocês fizerem na primeira, tá? Escolham sempre o liberar os objetos, tá certo? Bom, vamos lá, bom, aqui os objetos, né, toda vez que você criar um objeto, tiver um objeto, e ele tá com um arquivo de worksharing ativo, tá? Você vai ganhar esses dois parâmetros novos, workset e edited by, tá? E eu posso vir aqui, e alterar o workset, pra qualquer workset que eu queira, então, dá pra usar como se fosse uma layer, tá? De certa forma, tá bem? Então, aqui, eu digo onde o workset é, a qual ele pertence, então, por exemplo, uma parede, teria que estar no workset de paredes internas, paredes externas, não sei, vai depender como é dividido o modelo, tá? Como é que a gente divide os worksets? Normalmente, eu recomendo a divisão de worksets, conforme vai ser feita a divisão de trabalho, existem algumas situações, tá? Que, o workset pode ser dividido, por funcionário, então, por exemplo, eu comecei a mexer em um determinado objeto, aquele objeto é meu, não é mais pra pessoa saber, pra quem pedir pra liberar o objeto, né? Eu, sinceramente, não vejo necessidade, porque, se o seu usuário lá, seu ID de usuário, consegue te identificar, né? A pessoa sabe pra quem pedir, então, por exemplo, ó, o nome do usuário lá, tá, Fábio Sato, então, o cara sabe que sou eu, que sou dono daquele objeto, tá bem? Porque, também, essa informação, aparece aqui, edit by, então, eu sei quem que é o dono daquele objeto, que eu quero mexer, tá bem? Tá bom, vamos lá, então, aqui, uma coisa importante, né? Quando eu seleciono, o Workset ativo, todos os objetos criados, vão estar naquele Workset, então, é uma coisa que tem que lembrar, antes de começar a lançar os objetos, tá? Eu sei que não é tão fácil lembrar, é que nem a gente no AutoCAD, a gente não lembrava de mudar o layer, toda vez, antes de começar a desenhar, né? Normalmente, a gente lembrava meio tarde, ou se você estava ligado, quando aparecia na cor errada, do que a gente queria, né? Eu queria, eu estou imaginando, ah, eu vou desenhar uma linha vermelha, e essa é uma linha azul, você fala, ih, estou no layer errado. No Workset, não é tão simples assim. E o Workset, eu consigo definir, tanto no Ribbon, aqui em cima, como aqui embaixo. Esse comando é absolutamente o mesmo, eu mudo aqui, eu mudo aqui em cima, tá? E aqui, ah, vamos desenhar uma parede, então, por exemplo, desenhou a parede aqui, né? Como está em Shared Level, ele entrou no Workset Shared Level. Quero mudar, é simplesmente selecionar aqui, e mudar, tá? No Revit 22, eu consigo usar o Workset, como critério de filtro, se eu não me engano. Quase certeza que dá. Se não dá, eu estou dando spoiler do 23, tá bem? Bom, ah, e como que eu organizo, né? Porque assim, ah, eu vi, eu consigo colocar, mas eu posso colocar no errado. então, o que, como é que eu tenho, faço para organizar? O Revit tem uma ferramenta, para eu visualizar, os Workset, tá? Isso, é um parâmetro de instância mesmo, isso aí, Raul. Tá? Para verificar os Workset, a gente pode usar uma ferramenta, que colore os objetos, conforme o Workset que ele está. Então, na parte de baixo, aqui da tela, eu consigo, por, a cor, por Workset, quem é o dono, né? Se está atualizado, não está atualizado. Então, o que que dá para fazer? Por exemplo, eu venho aqui, vamos criar um, um 3D, né? Então, vou criar uma outra parede aqui, e essa outra parede, ó, está em Shared Level, e essa aqui está em Workset. Aí, eu venho aqui, nesse cara, colorir por Workset. Olha lá, eu sei quem que está em que. Olha lá, os níveis, estão no Shared Level, e esse aqui está no errado. Opa, esse aqui não era para estar aqui. Então, eu posso selecionar esse cara, e botar no Workset correto. Tá bem? Outro jeito de descobrir, quem está certo, quem está errado, a gente pode vir aqui no VV, fazer aqui, e falar, ó, eu não vou, quero tudo que está no Workset 1, deixar oculto. então, se eu tivesse uma parede, um objeto, eu sei o que deveria aparecer, então, tudo que estiver aparecendo aqui, que não está, deveria estar em outro Workset, eu posso, fazer um filtro aqui, e mandar, para o Workset, correto. Tá? Infelizmente, eu não consigo, deixar isso aqui, habilitado, né? Se eu quiser mudar as cores, eu posso clicar aqui, e eu consigo, definir as cores. Tá? Então, por exemplo, no nosso caso, deixa eu mudar aqui, por exemplo, nosso template de gás aqui, né? Desse é da Filipão. Quando eu venho aqui, no Worksharing Display Settings, olha lá, eu tenho aqui nos Workset, eu já tenho, por exemplo, os Workset que eu uso. Ah, mas essas cores aqui, estão certas, eu poderia pegar e pôr na cor, de cada sistema? Poderia, mas aqui não tem essa preocupação, simplesmente, foram cores aqui, que o Revit colocou para mim. Tá bem? Ok, pessoal? Então, essa ferramenta, é uma ferramenta assim, que quem está coordenando modelagem, tem que revisar o modelo, eu considero uma das ferramentas, básicas, que você tem que saber, para fazer essa conferência, de Workset, tá bem? Então, aqui é controlar a visibilidade, aqui eu já mostrei, né? O valor do Workset, pode ser usado, para criar filtros, de visibilidade, tá? Esse filtro, que eu coloquei, era para filtro de tabelas, esse novo aí, que eu falei, que dá para usar, em quantitativo, é para filtro das tabelas, no 19, no 20, no 21, não dá, 22 talvez, tá? E, algumas coisas, são específicas, por exemplo, cada vista, tem um Workset específico, cada família, tem um Workset específico, Ah, mas por que, que a gente não vê, quando eu clico aqui, eu não vejo, os outros Workset, porque eles estão aqui, ó, desmarcados, Ah, Workset de Standard, olha lá, tem um monte, de Standard, de configurações, Ah, Workset de Famílias, olha lá, eu tenho um Workset, para cada família, Workset de Vistas, eu tenho um Workset, para cada vista, Ah, então, como é que funciona, esse Workset de Vista? Todas as anotações, cota, texto, tag, que você colocar, em uma vista, o Workset, daquelas tags, vai ser, o Workset, daquela vista, ok? Tranquilo, pessoal? Tá, e, agora aqui, estão quase chegando, no fim, Aqui, eu já, tá falando, do Open, do Close, editáveis, bom, ah, isso aqui, deixa eu voltar, acabei, pô, né? Ué? Tá tudo junto? Puts, não tá, um tempo, é bom, que que são, Workset editáveis, tá? Como é que eu faço isso? Quando eu tenho aqui, um Workset, eu posso vir aqui, Workset 1, e transformar ele, em editável, quer dizer que, eu sou o proprietário, desse Workset, qualquer um, que quiser, mexer em algum, objeto, dentro do Workset 1, vai ter que, pedir autorização, para mim, tá? Experiência pessoal, a menos que você seja um coordenador de projeto, e você não queira que mexam em um determinado grupo de objetos, porque você está revisando eles, você nunca vai assumir a propriedade de nada, tá? Porque no fluxo de trabalho, se a equipe está bem treinada, e bem, e eles são bem participativos, e comunicativos entre si, a melhor coisa que você pode ter, é um arquivo, um trabalho, em que ninguém nunca assume, a propriedade, de nenhum Workset, tá? Por quê? Porque aí, a propriedade, é por objeto, e a partir do momento, que aquela, que aquela propriedade, é por objeto, quando eu sincronizo, ele libero, eu já libero todos os objetos, olha aqui, por exemplo, essa vista 3D, tá no Workset, da vista 3D, e eu sou o proprietário, ou seja, que enquanto eu estiver como proprietário, ninguém mais consegue mexer, agora, se eu sincronizar aqui, não é? Olha lá o que aconteceu, eu deixei de ser proprietário, da vista, então a partir desse instante, alguém quiser, pode mexer nessa vista, tá? Então olha lá, liberou esse cara, liberou esse cara, agora, se eu fizer qualquer ação, de edição, eu passo a ser proprietário, do objeto, esse outro, eu não fiz nada, não sou dono dele, a vista 3D, não fiz nada, não sou dono dela, agora, eu girei aqui, sei lá, se eu mudar, alguma configuração aqui, vamos supor, eu mudei a escala, passo a ser proprietário, da vista, tá? Dúvidas pessoal? Ô, Fábio, eu tenho uma pergunta, sobre o work set, para pavimento tipo, você fez a modelagem, de um apartamento, e você quer dar mirror, e quer manter esses work sets, você tem alguma solução? tem como, você vai ter que selecionar todos os objetos, e fazer, ou então, você seleciona um work set, copia, o outro work set, copia, mas não, não tem muito jeito. Atualmente, eu faço de uma forma, que dá certo, mas eu não acho muito funcional, eu tenho uma rotina de Dynamo, que preenche um outro parâmetro, através desses work sets, e uma outra rotina, que preenche eles de volta, através daquele outro parâmetro, então funciona, só não acho muito usual. É, o que você pode fazer, por exemplo, você pode criar uma rotina, joga no comentes, por exemplo, e aí, quando jogar de volta, do comentes, você joga o work set, e depois, via tabela, ou via uma outra rotina, limpa o comentes, tá? É isso mesmo. Mas, não, não, não tem outra opção, tá? Esse é o jeito mais prático mesmo, através do Dynamo, é o jeito mais rápido, de fazer isso aí, tá? Beleza, valeu. Não tem como. Isso, se você quer, manter tudo conectado, né? Porque senão, se você copiar pedaço por pedaço, nem, não vai estar necessariamente conectado as coisas, né? Sim. Obrigado. E aqui, visible, visible in all views, é que se, por exemplo, se eu ocultar um work set numa vista 3D, e vocês voltarem aqui, vocês vão ver que ele vai estar desmarcado, né? O que que é interessante, se você tem o seu template, com, usando work sets, tá? Tem uma coisa interessante, que aqui, vamos pegar aqui, nesse cara aqui, por exemplo, eu tenho a minha vista Navisworks, tá? Então, na minha vista Navisworks, se eu vier aqui, no meu, na minha configuração, e olhar aqui, o meu work sets, olha lá, eu estou ocultando, automaticamente, os links, e só estou deixando, o link de hidráulica, os work sets de hidráulica, por exemplo, o PPCI, e, esses caras aqui, que eu quero que, fiquem invisíveis, então, em vez de eu ter que vir aqui, link por link, e ocultar, né? Por que? Porque cada projeto, pode ter uma quantidade de failings, mas se eu oculto, já a partir do work set, e na hora que eu carrego o link, aquele link, está vinculado, a um determinado work set, por exemplo, esse é de arquitetura, ele está no work set, link arquitetura, tá? Esse aqui é o de estrutura, ele está no link de estrutura, então, a partir do momento, que eu carrego, o link de estrutura, no work set de link, eu sei que, automaticamente, eu não preciso me preocupar, porque, na vista do Navisworks, ele já vai estar configurado, para não aparecer, tá? Uma coisa muito importante, para tomar cuidado, com o link, se você, por acaso, carregou esse link, no work set errado, não basta, editar, aqui, no work set, da instância, eu tenho que entrar, e editar, também, o work set, do tipo, tá? Então, eu tenho dois lugares, para ajustar, então, minha recomendação, é, vem aqui, antes de fazer o link, muda para o work set, faz o link, tal, e aí, depois, no próximo, vem aqui, muda para o de drive, entendeu? Faça essa sequência, tá? Work sharing, quanto mais metódico, você for, mais fácil, vai ser de trabalhar, quanto menos, você for, mais, mais, trabalhinho extra, você pode ter, tá bem? E, então, aqui, as boas práticas, aí, já para a finaleira, da apresentação, né? Então, cuidar com, os procedimentos, de abertura, o que eu tenho a dizer, em relação a isso, é que, as versões, mais novas, estão ficando, cada vez mais estáveis, e mais seguras, então, vamos dizer que, trabalhar com work sharing, é cada vez mais fácil, tá? O segundo, aqui, nunca, jamais, em hipótese nenhuma, abrir um arquivo central, quando tiver outras pessoas, trabalhando, porque alguém, vai perder serviço, ou todos vão perder serviço, só um que não, tá? Sincronizar, sempre, sincronizar, a cada 30 minutos, ou uma hora, a gente tem que lembrar, pessoal, que quando a gente está modelando, no Revit, a gente gera, muita informação, por unidade de tempo, tá? Se você pegasse, no AutoCAD, e colocasse, toda a informação, que você põe, quando você lança, uma parede, no Revit, que é equivalente, ao ato, de desenhar, uma linha, né? Por exemplo, faço uma linha, para desenhar uma parede, eu estou colocando, quanto de informação, só naquele, naquela ação, de desenhar, uma linha da parede, eu estou pondo, muita informação, eu estou dizendo, qual o tipo de parede, tem lá, área, tem volume, tem os materiais, né? Tem níveis, de restrição, né? Se ele está, atrelado, de nível a nível, se ele tem uma altura, pré-determinada, né? Como é que são, as condições de contorno, das camadas externas, na hora dos, dos fechamentos, quando você põe uma abertura, pessoal, tem muita informação, tá? Tanto é, que lá na Filipon, quando a gente começou, a usar o Revit, a gente deixou, de fazer, um backup por dia, e passou a fazer, dois backups por dia, tá? Eu não sei se agora, depois da pandemia, a gente está mantendo esse critério, mas, por quê? Porque perder, meio dia de trabalho, é muita informação perdida, tá? Vocês que trabalham com Revit, devem ter uma noção disso aí, tá? É ideal aqui, criar um workset, para cada disciplina, né? E no meu caso, assim, todos os cards, eu tenho um link card, onde eu deixo todos os cards juntos, Ah, mas eu não posso ir lá, e ocultar os cards? Sim, eu posso ocultar os cards, mas lembrem-se, que se eu precisar, se eu tiver tendo problema, de performance, em vez de ocultar os cards, eu fechar, o workset, de link card, eu libero, memória, na minha máquina, por isso, que eu não posso pensar, no workset, simplesmente, como uma layer, de autocad, que eu acendo a pago, eu tenho um recurso, muito mais poderoso, que é, poder liberar memória, do computador, não existe nenhum outro recurso, do Revit, que faça isso, a menos que você, descarregue um vínculo, tá bem? Só que, o workset, eu consigo, descarregar, da memória, partes do meu projeto, por exemplo, eu tenho a hidráulica, com sprinkler, no mesmo modelo, ah, mas eu não estou mais mexendo, com o sprinkler, eu posso, fechar, o workset, de sprinkler, deixar o meu modelo, mais leve, para eu poder, ganhar produtividade, para o resto, do trabalho, bom pessoal, era isso aqui, a parte de nomenclatura, é interessante, ter um padrão, e se vocês fizerem, aquilo que eu falei, de ter um projeto, com os links, com o workset ativo, é interessante, outra vantagem, de ter, o projeto, um projeto, um arquivo RVT, aqui ele é RVT, um arquivo RVT, como template, é que eu posso ter, links, links assim, de referência, então já tem um link, de arquitetura, um link de estrutura, em todos os meus templates, porque, quando eu tiver que carregar, uma nova arquitetura, eu venho aqui, dou um reload from, e carrego a arquitetura, que tem que ser, adquiro coordenado, faço toda aquela, outra sequência, tá, então, eu poupo, alguns passos, né, e esse arquivo aqui, ele já está configurado, com o link certo, com o nome certo, aqui, eu já liguei, o roombound, já, aí eu vou ter, o único que eu vou ter que fazer, é verificar, o mapeamento, de fases, tá, bom, pessoal, hoje era isso, espero que, tenham gostado, tem dúvidas, querem perguntar alguma coisa, o Fábio, tô com uma questão aqui, foi legal, que o Raoni comentou, que ele trabalha no 360, e eu vi que, você fez aí no início, pra trabalhar no servidor local, né, eu queria saber, se você consegue, trazer aí, os principais pontos, as vantagens, ou desvantagens, de se trabalhar com o 360, em vez de trabalhar no local, até se o Raoni quiser comentar, um pouco da, de como que eles trabalham lá, assim, tá, deixa eu mostrar aqui, não sei se o Raoni quer falar, alguma coisa aí, enquanto eu abro aqui, ué, é o Gabriel, que perguntou, não vi aqui, é, eu mesmo isso, cara, o 360, eu entrei na empresa agora, então também tô aprendendo, sabe, mas eu acho, o 360 é um CDE, e você tem, tem algumas, é, tem várias funções a mais, assim, né, tem, outro tipo de visualização, outro tipo de gerenciamento BIM, né, esse, eu, eu, sabe, pode me corrigir se eu estiver errado, eu vejo esse Worksharing, de rede local, mais pra, várias pessoas trabalharem no mesmo arquivo, e o 360 para, oi? É, por exemplo, aqui eu só tô mostrando, eu não posso abrir esse modelo, né, mas só mostrando aqui, ó, esse aqui é um modelo que eu tava, ajudando a modelar, que é lá nos Estados Unidos, então, eu tô aqui, várias, mais pessoas podem trabalhar, tem esse aqui, inclusive, o último foi publicado por mim, aqui, tá vendo? Tá, então, eu consigo abrir aqui, o que que é interessante de estar no BIM 360, tá, e aí é uma coisa que é, indiferente, de ser compartilhado ou não, tá, é o seguinte, ah, uma coisa importante, pessoal, em relação, nunca abram o local, tá, sempre criem uma versão nova do teu arquivo central, sempre criem um novo local, inclusive, assim, como segurança, menos que o arquivo seja extremamente pesado de carregar, se puder, criem um local de manhã, e criem um novo local, para o período da tarde, tá, para evitar, que, esteja alguma defasagem, então, sempre que você abrir o seu arquivo, você abre a partir do central, porque aí você vai ter a cópia mais atualizada possível, porque se você tiver algum problema de sincronização com o seu arquivo local, ou, enquanto você não trabalhou nele, as pessoas trabalharam muito, e o seu modelo local estiver muito diferente do central existente, pode ser que você não consiga, ah, sincronizar, aí tem gente que fala assim, ah, não, mas eu abro o local, e a primeira coisa que eu faço é sincronizar com o central, né, aí na minha cabeça, assim, beleza, mas, então, por que que já não abre direto do central? Qual a diferença? Na verdade, você está gastando mais tempo, do que tentar abrir o central, e fazer uma nova cópia local, tá, bom, vamos voltar lá, ah, quando você está trabalhando a partir do, do arquivo central, na, na nuvem, tá, o que é interessante, é que você pode vir aqui, tá, na hora do link, e fazer um link, aqui, eu não vou ter, mas você pode fazer um link de um arquivo que está na nuvem, então, por exemplo, ó, vou vir aqui, eu vou vir no docs aqui, aí, aí ele vai me dizer quais são os arquivos que eu tenho em 2019, que eu sei, tenho certeza que está em 2019, só esse aqui, então, vamos ver se eu consigo, olha lá, eu consigo entrar no projeto, e consigo selecionar um arquivo que está publicado, e fazer link no meu arquivo, mesmo que ele não esteja salvo dentro do BIM 360, então, isso aqui é um recurso interessante, que é bacana, só que o design tem a vantagem que o meu arquivo está na nuvem, e os links também estão na nuvem, então, conforme eu faço essa atualização e esse link, primeiro, se eu abrir o meu arquivo local, meu arquivo lá publicado, os links aparecem dentro do BIM 360, então, isso é uma vantagem bastante grande, eu na hora de carregar lá no BIM 360, eu não preciso carregar os arquivos que estão como vínculo, simplesmente eu publico o meu arquivo, e todos os vínculos vão aparecer nas vistas que eu escolhi, do jeito que eu escolhi, entendeu? Uma forma de resumir também, é você pensar que você tem o sincronizar aí, que dual sharing, é o sincronizar do BIM 360, mais o BIM 360 tem uma outra ação, que é o publicar, então, são duas redes separadas, você tem uma rede que você trabalha só pelo Revit, isso, que é a área de cash, e aí, depois, quando você publica, você manda da área de cash para o BIM 360, docs. Eu acho que pelo BIM 360, fica mais fácil de trabalhar com, tem mais recursos para você trabalhar com muita gente, né? Outra coisa importante, o pessoal da elétrica, trabalha entre eles, para depois publicar e todo mundo saber o que eles estão fazendo, para a gente ter acesso a essa informação. São duas redes diferentes. Outra coisa importante, quando você trabalhar no BIM 360, antes de começar a publicar e mandar, defina quais vistas você vai carregar. Então, por exemplo, eu tenho uma vista que, eu vou ter lá, vou chamar de um set, posso criar um set aqui, que eu vou chamar de BIM 360, né? Opa! BIM 360, e eu vou carregar nesse set, todas as pranchas, e um 3D Navisworks, de exportação, mais um, 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 um 3D, BIM 360, que aparece o link de arquitetura e estrutura junto. São vistas que você já pode deixar pré-definido, e isso também é outra coisa legal, que você pode fazer, tendo o seu arquivo de template, sendo já um arquivo de projeto, você já pode deixar tudo isso setado, para ser exibido. Tá? Ah, legal. Então, isso ajuda bastante, e é isso que o Raoni falou, também é verdade, né? Você pode ir lá, tá a equipe de elétrica trabalhando, então ele, como estão todos dentro dos meus modelos, todo mundo lá da elétrica, tá vendo que tá sendo atualizado, mas só quando eles publicam, que vai para a equipe de hidráulica, que vai para a equipe de arquitetura, por exemplo. Tá? Agora, tem que lembrar dessa história do publicar, por quê? Porque daqui a pouco, eu atualizei, vamos supor, se eu tô na elétrica, e tô usando vínculos de elétrica, dentro do arquivo de elétrica. Aí, eu atualizei o tipo, e eu quero ver o tipo no federado. Então, eu tenho que sincronizar o tipo, publicar o tipo, aí eu vou ter que atualizar o link, do tipo lá do BIM 360, para eu ter esse link atualizado. Tá? Então, fica um pouquinho mais, entre aspas, trabalhoso, né? mas você tem esses recursos aí. Tá vendo? Entendi. Não, perfeito. Obrigado, Fábio. E só mais uma dúvida, em relação ao uso de Worksharing Monitor, você recomenda um uso frequente dele, ao longo da modelagem, ou mais para uma coordenação, ou algo assim? Ah, o Worksharing Monitor, basicamente, a função dele, tá? É o que? Dizer se tem alguém sincronizando o arquivo, para otimizar a lista, a fila de espera, entendeu? Para você não tentar sincronizar, por exemplo, se você tem, eu entendo que funciona, é interessante para equipes grandes, se você está trabalhando duas, três pessoas, dificilmente a espera vai ser muito grande. Isso também é importante, do salvar frequentemente. Por quê? Salvando frequentemente, o log é pequeno. Salvando duas vezes por dia, o log é grande. Então, se, por exemplo, todo mundo salva de meia em meia hora, talvez quando chegar lá na hora do almoço, que todo mundo clicar no sincronizar ao mesmo tempo, tá? A espera ali, seja de, sei lá, cinco, dez, quinze minutos. Agora, se todo mundo trabalhou a manhã inteira, e clicou sincronizar ao mesmo instante, pode ser que o último, a sincronizar leve quarenta, cinquenta minutos, uma hora. Entendeu? Por quê? Porque o volume de dados, de sincronização, é maior. Então, por isso que eu recomendo, sincronizem com frequência, para evitar problemas. Perfeito, Fábio. Obrigado. Porque assim, às vezes as pessoas meio que, ah, não, não precisa. Eu falo, cara, o que custa? Né? E às vezes as pessoas por, por preguiça de, de clicar num botão a cada meia hora, né? Vai ficar esperando meia hora, na hora que quer ir embora rápido. Entendeu? Então, não, sinceramente, não, não vejo vantagem, nunca vi uma situação, que isso gerasse mais problema, tá? E, como eu tenho, de novo lá, 999, quase mil backups, né? Qual o problema? Né? Se eu tivesse, e se esses backups ocupassem, um volume de memória, absurdo, ok. Mas não, eles ocupam, um tamanho de memória, irrisório, tá? Um, para vocês terem uma ideia, um, um arquivo de backup ali, com 200, 300, 400 backups, ele ocupa menos do que se eu tiver, 5 ou 10 cópias do arquivo integral, né? Então, é, é ridículo. A única coisa que é, tem que tomar cuidado, é que, quando eu tenho os backups lá, numerados, é fácil de eu voltar, né? Procurar, qual que eu quero. Porém, o consumo de, de espaço de HD, é proporcional ao número de cópias que você tem e o tamanho do seu arquivo. Estou com um arquivo lá, de, de 140, mega, salvei, 20 backups, tenho quase 3 gigas, de HD, só de backup. Né? Então, sinceramente, eu não sei se vale a pena. Tá bem, pessoal? Perfeito. Obrigado. Uma dúvida, acho que é rápida, tá? É o seguinte, vamos supor que eu tenho um arquivo com work sharing, de arquitetura, tem lá os parâmetros, os, work set ABC. E tem um arquivo de elétrica que tem os parâmetros XYZ. É o work set XYZ. Se eu montar um federado, linkando esse arquivo de arquitetura com esse de elétrica, com o de hidráulica, que tem mais 3, com o de avá, que tem mais 3, nesse federado, eu vou ter como filtrar por work sharing de cada vínculo? Sim, você pode entrar dentro do do Revit Link e mexer no work sharing dele. Ah, tá. Pelo vínculo, né? Pela... Como é que fala? Lá no VG, a última aba ali, né? Isso, isso. Aí ele vem com... Tá. Mas pelo work set do... Não tem jeito de eu herdar esses work sets, não. Não, não, não. Não porque, assim, no seu federado, você vai ter um... Por exemplo, se você quiser ter o controle, você pode ter um work set por disciplina inteira, entendeu? Mas não por sub-elemento. Entendi. Beleza. Tá, não tem como fazer isso que você tá pensando. Infelizmente, não. Herdar os work sets. Até porque, se você pensar, tá, o arquivo federado ia virar uma loucura, porque ele ia ter que ter todos os work sets e todos os arquivos pra você controlar. É, sim, sim. É verdade. Aí, se o cara trocar uma letra maiúscula por uma minúscula, é um work set diferente. E aí, imagina você tentar descobrir de que arquivo veio aquele work set com a grafia diferente. É, verdade, verdade. Tá certo. Então, tá, galera. Valeu. Rendeu, hein? Foi quase uma hora e meia aqui. Então, pessoal, agradeço a participação de vocês. Daqui a pouco eu vou postar esse vídeo no nosso grupo lá, o link de acesso. Quem tiver acesso à playlist também já pode acessar direto da playlist. Tá certo? E aí, depois, vamos pensando aí em o que vocês gostariam de fazer. Uma coisa que a gente fez uma vez que foi interessante que a gente não fez mais, que também pode ser uma outra opção, né? Seria a gente fazer uma sessão pra discutir algum tema, né? Aí não só eu apresentar, mas a gente debater sobre alguma coisa. Eu lembro que na época a gente falou sobre contratos, né? Então, pensem aí, sugiram opções, né? Porque aí é interessante quando vocês sugerem porque é mais... Vocês têm dúvidas, normalmente, quando vocês sugerem é bacana, porque têm dúvidas, têm interesse em conhecer mais coisas. Tá bom? Obrigado, Fábio. Obrigadão. Obrigado, viu, Fábio? Até mais. Obrigadão, brigadão. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.